Começou ontem a 44ª edição do simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras. O tema deste ano é cultura popular, resistência é a nossa força. O evento é marcado por palestras, exposições e apresentações culturais. Se tem cultura, tem música. Foi assim que começou o simpósio cultural de Laranjeiras. O evento reúne pessoas de todos os cantos, que têm interesse em se aprofundar na cultura nordestina. Aqui, até estudantes de escolas públicas participam em busca de novos conhecimentos. Cada vez mais a gente aprende um pouco mais sobre a cultura e acabamos conhecendo um pouco a mais do que só o teórico. Vemos as apresentações. É o momento em que a gente interage com diversas culturas, não só daqui do município, no qual eu sou membro, mas também de todo o estado e até do Brasil. É um aponto que nós devemos fazer com o conhecimento. Conhecer a própria estrutura social, a condição cultural se faz necessário para que possamos avançar dentro da atual conjuntura, inclusive. Há mais de 40 anos, o simpósio faz parte do Encontro Cultural de Laranjeiras. E sempre com temas que falem sobre o regionalismo. Este ano, os debates vão tratar sobre a cultura popular. O município, resistindo e aqui sendo palco durante praticamente uma semana de vivência na execução, na manifestação dos grupos e da arte, mas também na reflexão acadêmica, na reflexão que faz também deixar vivo e deixar oficializado para a posteridade o que está sendo vivido em cada momento da história. O encontro começou no domingo e segue até o final de semana com oficinas, shows e espaço para debates culturais, a exemplo do próprio simpósio. Vários debatedores de todo o país vão debater os assuntos referentes ao folclore, à cultura do nosso estado. E eles também no final decidem qual será o próximo tema do próximo encontro, do 45º. O município de Laranjeiras é considerado uma das fontes mais marcantes da cultura do estado de Sergipe e é um exemplo de resistência. Para este palestrante e doutor pela USP, a cultura popular também é sinônimo de resiliência. Pela sua resiliência que a cultura popular atravessa os tempos de globalização, de mundialização, de indústria, atravessa todos os tempos e se faz presente ainda hoje aqui. É arte, é cultura! É arte, é cultura!